Onde era a tristeza se verá A dupla honra me ornar, me ornar Com boas novas proclamar Uma nova história a celebrar É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou Vou ouçar o som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada O teu Deus vai te sofrer, meu irmão Dou uma mudança poderosa em sua vida Celebre ao Senhor Onde era a tristeza se verá A dupla honra A dupla honra me ornar, me ornar Com boas novas proclamar Uma nova história a celebrar Tira o pé do chão, é chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Meu silêncio já acabou Força ao som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio O que eu achava estar perdido Eu tinha desistido de sonhar Meu Deus já decretou em que é o meu dia Minha virada em minha vida, eu creio Eu quero te ouvir uma virada Tira o pé do chão, é chegada a minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou te ver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou te ver uma virada Eu vou te ver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou te ver uma virada Seja meu Senhor! Seja meu Senhor!